Até 2019 eu nem pesava 75 quilos, eita! E hoje, em 2024, eu passei dos 95, time! Mais de 20 quilos em 4 anos, parece fácil, né? É, pois é, mas não foi não. E hoje eu vou contar todos os detalhes dessa minha recente jornada. Fala, time! Tudo certo com vocês? O passo a passo, os detalhes que me fizeram ganhar mais de 20 quilos nesses últimos anos. Hoje eu vou compartilhar com vocês as principais dificuldades que eu tive, time. O core principal, realmente, que eu fiz pra conquistar esse peso por aqui que eu estou hoje, que ainda não estou satisfeito, não com o número em si, mas na questão da construção corporal, né? Tem que melhorar pra aí, time. Vamos lá, vamos lá! Quem me acompanha há um tempo sabe que lá em 2018, eu lancei uma playlist aqui no canal que se chamava Cansei de Ser Frango, né? Certo, e que agora em 2024, começo desse ano, eu regravei... Regravei não, né? Eu gravei novamente alguns vídeos acompanhando a minha rotina. Mostrando a minha meta de chegar nos 95 quilos, já que eu estava com 91, 90... Enfim, vamos lá! Vamos compartilhar com vocês agora, time. Tudo que eu fiz nesse processo recente pra chegar nesse peso. Bora que bora! Mas antes, se você ainda não me conhece e ainda caiu nesse vídeo de paraquedas, muito prazer! Eu sou o Coloral, fundador aqui do Macho Moda, o consultor de estilo de vocês no YouTube. Já deixa aquele like aqui embaixo no vídeo, que é muito importante, tá? Pro YouTube entender que você achou esse conteúdo relevante e compartilhar com mais gente, pra mais gente também conhecer um pouco da minha experiência nesses últimos anos aí de subida de peso. Se inscreva aqui no Macho Moda também. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito. Confere a sua inscrição agora, vai, ativa a notificação também, muito importante. Pacote completo, like, inscrição e notificação. Agora sim, vamos pro começo da jornada. Bora que bora! E o primeiro lugar, time, o primeiro passo aqui que eu considero importante, né, pra essa minha mudança corporal nesses últimos anos, foi a questão da dieta diferente. Olha só! A minha vida inteira eu pensava que eu comia bem. Bem, né? Pois é. Até passar com um nutricionista bom, bom, na época de 2018, que é o meu amigo Ricardo Del. Um abraço pro Del, inclusive. E quando eu cheguei na consulta com ele, eu tinha na faixa de uns 72 quilos, tá? Aí ele começou a fazer algumas perguntas pra mim, sobre o meu dia a dia, sobre a minha rotina, sobre a minha dieta na época, o que eu comia de fato, né? E também qual que era o meu objetivo, o que eu queria da vida. O que eu tava fazendo aí na mesa dele, certo? E na época pra ele eu disse, eu cansei de ser frango, Del. Eu cansei de ser um palito de fósforo, tá ligado? Eu quero crescer muito, irmão. Eu quero crescer muito mais do que eu já cresci, que tinha sido pouco na época. Eu saí quando eu comecei a treinar, time, pra vocês terem uma ideia, um parênteses rapidinho. Acho que foi em 2007, 2006, que eu comecei a realmente frequentar a academia. Não considero treinar na época, mas enfim, eu tinha 58 quilos, tá? Com 17, de 17 pra 18, alguma coisa nesse sentido. E quando eu cheguei no Del em 2018, aí depois de 8 anos praticamente, né? 8? Não, 9. Enfim, eu tinha 72, então já tinha crescido um pouquinho, já tinha subido o peso um pouquinho. Mas pra mim ainda tava totalmente inaceitável. Eu não me olhava no espelho e achava bonito, tá ligado? Não gostava do meu corpo. Enfim, time, aí o Del olhou pra mim e deu uma leve risada. Haha, você quer crescer muito, irmão? Você vai ter que comer muito, não tem outra. Eu lembro que ele fez os cálculos por ali na minha taxa metabólica basal, né? Que é quando o seu organismo perde calorias por ali, basicamente, tá? Não sou nenhum teórico, nenhum técnico da coisa, mas pelo que eu entendo, é quando você não tá fazendo nada e o organismo queima caloria. É isso, então. E girava em torno de 2.100, mais ou menos, o meu basal, ok? Que naquela época, basicamente, era o que eu comia por dia, né? Pelos cálculos que ele fez ali do que eu passei pra ele da minha alimentação. Ele me olhou e disse... Olha, colorau, você come hoje em dia mais ou menos 2.000, 2.200 calorias, tá? Você vai ter que comer 5.000. Pois é, time, 5.000 calorias. Só que na época eu não tinha essa cabeça, né? Eu não fazia essa continha... Pô, eu como 2.000, 5.000 calorias? Então eu vou ter que ir mais do que dobrado que eu como, né? Então eu não tinha essa noção até ele colocar no papel a minha dieta. Irmão, irmão. E eu tentar comer tudo aquilo que tava no papel, né? Meu Deus, time. Não deu nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas, nesses primeiros meses, eu sofri realmente pra comer tudo aquilo. Como eu disse, né? Fazendo um cálculo de padaria, eu tinha que comer praticamente mais do que o dobro do que eu estava acostumado a comer. E demorou uns 2 a 3 meses, algo nesse sentido, pra eu começar a chegar perto das 5.000 calorias, viu? Pois é, com muito shake e proteico, com comida, alimentos calóricos, etc, etc, etc. Aí eu lembro que eu achei que eu tava arregaçando, né? Que eu tava comendo pra cacete. Falei, nossa senhora, tô parecendo um boi comendo, tô comendo que nem um cavalo por aqui. E aí, nesse período, eu não pesei, né? Eu falei assim, não, vou pesar só quando eu consegui realmente estar comendo bem, né? Aí quando eu fui pra balança pesar, que eu já tava há um tempo comendo essa dieta por aí... Nada. Eu acho que não tinha subido nem um quilo, time, eu fiquei totalmente desapontado, totalmente chateado, totalmente arrasado. Não é possível, irmão, eu tô dobrando a quantidade de alimento praticamente e não subiu um quilinho a mais? Aí o Del olhou pra mim e falou, calma, colorau, calma, o seu organismo vai se acostumar, calma, irmão, calma, é um processo. E ó, time, na época eu não dei muita moral não, mas foi dito e feito, tá? Dito e feito. Depois de uns 5, 6, 7 meses, nessa dieta realmente recheada de comida, é que eu comecei a, de fato, né? Sentir ali os primeiros resultados, tanto visuais como também na balança, ok? E eu também confesso que minha barriga ficou bastante inchada, tá? Mas, enfim, faz parte. Aí, adaptando a dieta depois, a gente conseguiu dar uma equilibrada nisso tudo, ok? Mas é difícil, mas é difícil. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, time, o primeiro passo que eu considero realmente relevante, né? Pra eu conseguir subir de peso, foi essa dieta diferente. Foi passar com o nutricionista, certo? Segundo lugar, foi a nova rotina de refeições, que ainda tem muito a ver, né? Com a dieta diferente, por conta da quantidade de alimento, não tem como. Eu fazia, antes de passar com o nutricionista, no máximo, no máximo, de 3 a 4 refeições por dia, tá? Com a nova dieta, com 5 mil calorias, era impossível comer tudo isso em 3 refeições. Não tem como, humanamente, quer dizer, na época, né? Pra mim, humanamente, impossível. Então, as refeições que eram 3 a 4, subiram pra 6 por dia, olha só. Vamos lá. Então, hoje em dia, até eu faço isso, tá? Café da manhã, tá? O primeiro lugar ali, que eu acordo muito cedo. Aí, temos um lanche da manhã, temos o almoço, temos o lanche da tarde, temos a janta e temos a ceia. Captou? Isso foi muito bom por alguns pontos, né? Porque, de fato, eu comecei a ter que acordar cedo, pra conseguir fazer 6 refeições no dia, né? Pra conseguir ter fome de fazer 6 refeições por dia. E isso foi muito bom, porque eu gosto de acordar cedo, eu acho que o meu dia rende bastante. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo agora, é 6h52 da manhã. Pois é. Outro ponto que foi interessante, que equilibrou, realmente, a quantidade de comida nas refeições. E também, eu comecei, a partir daí, a comer de 3 em 3 horas. E isso é muito bom pra mim, tá bom, time? É muito bom. Mas outros pontos, né? Que, realmente, eu tive que me acostumar, adaptar a minha rotina, que não foram tão positivos no começo, assim. Eu tenho refluxo, tá? Já há bastante tempo que eu venho controlando. Hoje em dia, tá de boa, tá tranquilo, tá? Mas, sei lá, uns 15 anos atrás, tava complicado a situação, tá? Complicado mesmo. Então, nessa época aí do refluxo, que eu descobri, né, que eu tinha um refluxo mais acentuado, eu já tive que cortar várias coisas da minha dieta. Comidas mais pesadas, comidas gordurosas, refrigerante, etc, etc, etc. E, principalmente, comer à noite, pra mim, sempre foi um problema por conta do refluxo. Então, eu tive que ajustar muito certinho ali os horários que eu como de noite, que eu comia de noite, pra também não me atrapalhar na hora de dormir, tá ligado? Porque é tirquete, né? Se eu vou dormir ali de barriga cheia, no dia seguinte eu acordo zoado. Mas, enfim, foi um tempo de adaptação, eu consegui resolver essas questões. Hoje em dia tá tudo certo, tá tudo certo. As alimentações, as refeições distribuídas ao longo do meu dia, ok? Então, esses dois pontos, time, da nova dieta e da questão das refeições, mais refeições, ao longo do meu dia, depois que eu encaixei nos trilhos certinho, ficou bala, time, ficou bala. E no final de 2019, né, depois de um ano e meio aí, praticamente, que eu tava com o Dell, já passando com o Dell, etc, etc, etc. O que era inimaginável pra mim chegar, em questão de peso, realmente, eu consegui bater. Mas eu nunca na minha vida pensei que eu poderia chegar a ter, né, 80 quilos. E foi o que aconteceu. Então, pra quem tinha 58 quilos com 18 anos, chegar aos 80, por ali, quantos anos eu tinha aos 80? Em 2019, cinco anos atrás eu tinha 30, 29, por aí, né? Ah, 30, 30. Chegar com os 80 quilos, realmente, já foi um marco, assim, pra mim, tá ligado? Foi algo, realmente, de se comemorar, de soltar fogas. Solta fogas aqui, tchau, por favor. Boa! Ah, colorau, mas então você tá falando que só foi alimentação, que só foi dieta. Não, time, eu não tô falando isso, não, não foi, não, 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 não. Porque, realmente, teve, também, o treino e personal. Pois é, porque, como eu disse pra vocês, que eu frequentava academia, né, lá em 2006, quando eu comecei a ir com 17, 18 anos, realmente, eu frequentava, né? Eu não sabia treinar, não, não sabia treinar, não. É, outras épocas, tá ligado? Então, em paralelo à alimentação, né, que eu fui atrás ali do Del como nutricionista, etc, 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 eu também intensifiquei a parte dos treinos no meu dia-a-dia e comecei a treinar com personal na época. Levando mais a sério a rotina, levando mais a sério os ensinamentos e tudo mais. O que me ajudou demais, demais, demais a, de fato, aprender ali, né? Melhorar, na verdade, né, os meus movimentos. Não que eu seja hoje um especialista, não é isso. Não tô falando que eu tenho que aprender todos os dias. Tem muita coisa que, às vezes, eu me vejo que eu me pego fazendo errado, aí vem alguém e me corrija. E tamo junto, é pra isso mesmo. Mas, enfim, eu evoluí muito em questão da pegada certa, dos exercícios. De fato, eu comecei a treinar em 2018, ok? Então, esses três primeiros pontos, time, pra mim, foram essenciais. Nesse momento até aqui do vídeo, né? Essa primeira parte por aqui. Dieta diferente, passar com nutricionista. A questão da nova rotina de alimentação, né? Das refeições, seis refeições por dia. Pra mim, foi muito legal. E também, a parte do treino. Realmente, começar a treinar, de fato, pra valer em 2018, ok? Nesse momento, eu consegui preparar uma base legal pro meu corpo, né? Atingir a segunda fase, que eu já vou começar a comentar com vocês. Mas tem outra coisa que eu preciso comentar também, Timer. É que, lembrando e puxando na memória, né? Lá em 2018, 2019. Eu vejo que, desde aquela época, a Insider já tava comigo. Olha que loucura. Com as suas roupas tecnológicas, como eu tô usando hoje no vídeo pra gravar pra vocês. E, ó, já faz um tempo também que a Insider lançou, assim, a sua linha de performance, certo? E, com o tempo, cada vez mais produtos fazem parte desse segmento lá na Insider. Hoje, pra vocês terem uma ideia, Timer, a Insider tem a regata Intech, que é novidade. A Performance T-shirt, Lighter Jogger, Performance Tank, acessórios pra treino e muito mais. E outra, né, Timer? Você pega qualquer peça, praticamente, da Insider. Até a Tech T-shirt, até uma oversized t-shirt pode servir pra treinar da Insider, porque é sensacional. Todas as peças dos caras têm tecnologia. Por exemplo, tecnologia anti-odor, massa. São peças duráveis por conta da construção da roupa, realmente. Possuem conforto térmico e secam muito rápido. Você quer mais o quê, irmão? A roupa perfeita pra treinar. Então, pensou em tecnologia, a gente já automaticamente pensa em Insider Store. Não tem como separar as duas coisas, né? E, Timer, agora é a hora de comprar Insider, porque eles anteciparam a Black. Meu Deus do céu! Descontos de até... Você consegue comprar com desconto de até 40% na loja virtual dos caras. Usando o cupom MASHOMODAKINZE, MASHOMODAKINZE, sim! Você usa o MASHOMODAKINZE e já garante 15% off, ok? Mas aí tem um monte de produto da Insider que já tá com desconto na própria peça. Já com desconto de Black antecipada. Aí você vai, usa o cupom... E é sucesso demais, porque é acumulativo, Timer. E os descontos podem chegar até 40%. Então, esse é o momento de você comprar a sua roupa na Insider Store. A sua camisa de treino, a sua camiseta pro dia-a-dia, a sua oversized, enfim, a sua bermuda, a sua calça, porque os caras tem linha completa. Bora aproveitar, Timer? Link aqui na descrição da loja virtual da Insider e o cupom MASHOMODAKINZE pra você não esquecer também. Bora que bora. Passa por aí e vamos nessa. Partiu, Insider! Boa! Fechando esse parâmetro da Insider que tá comigo desde 2018, 2019, nós temos a questão do quarto lugar desse segundo estágio, né? Desse meu crescimento nesses últimos anos que eu encaro a questão do endocrinologista. Pois é, vamos lá. Em 2021, Timer, eu fui procurar um endócrino. Por quê, Colorado? Por quê? Porque eu tinha chegado por ali aos meus 82 quilos. Ó, lembrem-se, em 2019, final de 2019, eu cheguei nos 80. Em 2021, então se passaram dois anos, eu cheguei em 82. Então eu vi que eu estava parecendo que num platô, tá ligado? Não tava mais crescendo, não tava mais subindo, não tava conseguindo com o que eu estava fazendo no meu dia a dia, crescer mais do que eu precisava. Quer dizer, precisava não, do que eu queria, na verdade, né? Que era o meu objetivo. Eu não saía desse patamar dos 80, 82, 81, no máximo 82,5. Pois é, Timer. Mesmo comendo, continuando a comer muito, treinando realmente forte, parecia que eu tinha chegado no meu limite. E aí foi. Eu fui procurar um endócrino e foi uma hora e meia, duas horas da primeira consulta. Meu Deus do céu. O doutor Gustavo Fraga perguntou tudo pra mim, da minha dieta, do meu dia a dia, da minha rotina. Como é que era meu treino? Como é que tava a minha cabeça? Como é que eu tava realmente em todas as questões da minha vida? O cara quis saber de tudo, Timer. De tudo. Foi demais. Ele entendeu quem era o colorau, quais eram os meus objetivos, pra começar a trabalhar em cima, de fato, deles. E aí ele pediu um batalhão de exames, Timer, sério. Eu lembro que eu saí da primeira consulta do endócrino até assustado com o tanto de exames que eu tinha pra fazer. Quando eu fui no laboratório, né? Pra vocês terem uma ideia, a recepcionista ali ficou puxando os exames pra aprovar com um plano de saúde ali e tudo mais. Ela demorou 45 minutos com todos os exames que o doutor me passou. Meu Deus do céu, Timer. Você tá maluco. E aí foram mais de 30 tubos de sangue que eu tirei essa primeira vez, pra vocês terem ideia. Um check-up completasso, realmente. E ali o doutor já identificou alguns pontos que a gente precisava melhorar. E uma das coisas que eu mais destaco por aqui, acho que tem mais influência, né? Nessa questão do meu limite por ali, do meu platô, realmente foi a parte hormonal. Pois é. Meu nível de testosterona já estava baixo, Timer, na faixa ali dos 200 e pouco, tá ligado? Pra minha idade, na época com 33 pra 34 anos. E pro meu objetivo também, realmente não era algo muito satisfatório, certo? Então, o doutor me propôs começarmos um tratamento natural. Pois é, Timer. Com medicamentos naturais, formulações manipuladas, pra ver como o meu organismo reagiria, como eu construiria essa base de forma natural por ali. Fizemos o tratamento durante oito meses, mais ou menos, se eu não me engano. Repetindo os exames duas vezes nesse período, pra acompanhar. E rolou muito bem, Timer, rolou muito bem. Deu um pequeno up na testa por ali, foi pra uns 300 e pouco, mais ou menos. E melhorou outros vários níveis dos meus exames, tá? Realmente, o meu organismo ficou mais completo. Ficou melhor do que ele estava há oito meses atrás. E também eu subi um pouquinho de peso, eu devo ter chegado com esse tratamento por aí, também com a dieta, etc, 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 aos 85 quilos, mais ou menos, ok? Muito bom, né? Pra quem estava num platô de 82, ou pra quem começou em 2018 ali com 72 quilos, já tinha subido 13, Timer, 13 em três anos. Pois é. Então, isso eu preciso assumir e reconhecer, né? Que realmente, eu já tinha subido bastante do que eu estava. Pois é. Mas, me olhando no espelho, eu sentia que ainda não era aquilo que eu queria ver, tá ligado? Não sei, acho que por conta de eu ter sido muito magro, né? A minha vida inteira, até os meus 19 anos, eu tinha 58 quilos. Então, eu sempre fui muito magro. Até os meus, sei lá, 29 anos, eu tinha 70 quilos ou 60 e poucos. Então, realmente, eu me sentia muito magro. Eu queria, realmente, algo a mais. Eu queria me olhar no espelho e ver mais volume, tá ligado, Timer? Eu tô falando a verdade aqui pra vocês, tô abrindo meu coração com vocês. Então, aí, eu achei que seria a hora certa, né? Depois do tratamento aí, natural, depois dos oito meses, de eu começar a fazer, realmente, um tratamento hormonal. Pois é. Que eu considero esse último estágio até esse momento, Timer, tá? Então, nós tivemos quatro estágios até aqui e esse é o quinto. Então, nós tivemos a questão da nova dieta, né? Nova alimentação com o nutricionista. Depois, a questão também da nova rotina de alimentação, né? Das mais refeições ao longo do meu dia. A questão do treino, a questão do endócrino. E agora, em quinto lugar, a questão do tratamento hormonal. E aí, no final de 2022, eu comecei com o acompanhamento médico, o meu tratamento hormonal. Realmente, esse meu ciclo novo por aí. E assim, Timer, vamos lá. Nos primeiros meses, eu senti uma baita diferença, realmente. Realmente, foi algo notório, tá ligado? Uma por conta da questão da disposição. Eu fiquei muito mais disposto, mais animado, mais ativo do que eu era. E olha que eu já era bem ativo, já me movimentava muito, já era muito ligadão e tudo mais. Mas eu fiquei ainda mais. E nos treinos também, Timer, eu vi que minha força aumentou bastante também. Eu comecei a puxar a carga por ali, que eu realmente não tinha nem ideia de puxar. Não pensava nos meus maiores sonhos, nos meus melhores sonhos em conseguir chegar. E outra, principalmente também, a questão da recuperação muscular. Esse tratamento hormonal ajudou muito. Eu tô falando a verdade aqui pra vocês, Timer. Eu já vou falar da parte ruim também. Mas enfim, vamos lá. Pra vocês terem uma ideia, nesses dois primeiros meses que eu comecei o tratamento hormonal, eu cheguei pesando 84, 85 quilos, né? Pois é. E foi um foguete, irmão. Foi um foguete. Direto pra 89 quilos, quase 90. Meu Deus do céu. Eu nem acreditava quando eu subia na balança e marcava 88, 89, quase 90 por ali. Eu chamava minha esposa. Amor, vem ver isso aqui, velho. Olha que doideira. Porque pra mim, ter 90 quilos, Timer, era algo totalmente inimaginável, né? Pra aquele cara de anos atrás, com 58, irmão. 58. Um palito de fósforo. E quando eu falo palito de fósforo, é realmente que eu era um palito de fósforo, né? Porque eu tinha cabelo vermelho. Eu sou ruivo, então é isso. Hoje, Timer, eu continuo com esse ciclo. Eu continuo com esse tratamento hormonal. E com o acompanhamento médico, né? E também com os exames que eu faço de dois em dois meses. Três em três meses, mais ou menos, tá? A gente vai acompanhando, vai vendo os níveis, as coisas. Como é que tá todo o meu organismo. E eu continuo fazendo esses exames completassos por aí, tá, Timer? Hoje não são mais 35 tubos. Mas, enfim, fica na faixa de uns 18, 19, etc, etc, etc. Mas a gente faz aí o tratamento, né? A aplicação da teste, por exemplo, hoje de 12 em 12 dias. Mas eu já fiz em épocas de uma vez por semana. Já fiz também de 15 em 15 dias. E por aí vai. Isso vai mudando ali de acordo com a resposta do meu organismo, os exames, etc, etc, etc. Mas além de todos esses benefícios, Timer, vamos lá. A gente precisa falar do outro lado também, né? Uma coisa que eu tive bastante, muita espinha. Mas muita espinha quando eu comecei o tratamento hormonal. Vocês não têm ideia, Timer. Acho que vocês têm ideia que me acompanha já há um tempinho, pelo menos uns dois anos por aí. Começou a ver, né? Que a minha cara ficou totalmente destruída na época. Pois é. Eu já tenho predisposição a ter espinha, ter acne, etc, etc, etc. Tanto que eu fiz, né? Lá quando eu era moleque, tratamento com roacutan e tudo mais. Mas isso, essa questão hormonal no início do tratamento, potencializou demais o aparecimento de novas acnes. Minhas costas, pra vocês terem ideia, Timer, ficou totalmente forrada, forrada de acne. Sério, era bizarro. Meu rosto também estourava muito mais espinha. Vocês podem ver que às vezes eu tô com mais espinha no rosto, né? Hoje tô com umas duas aqui que tão me incomodando já e tudo mais. Às vezes eu tô com quatro, cinco. Meu rosto tá meio zoado. Mas enfim, no início realmente eu sofri bastante com isso, tá? Hoje tá mais controlado. Tá mais controlado, mas potencializou. Isso não tem como negar. No início do tratamento também, Timer, eu senti que eu fiquei mais nervoso. Pois é. Mas sem paciência, tá ligado? Pra várias ocasiões da minha rotina, eu perdi a linha, irmão. Perdi a linha. O que não era muito comum de acontecer não, tá? Porque eu me considero um cara de boa. Um cara calmo na minha rotina. Mas isso também foi mais no início, tá? Depois realmente deu uma equilibrada. Até por conta dos protetores, né? Que a gente toma aí no dia a dia por questão do tratamento hormonal, tá? Que eu já vou comentar com vocês também. E fora que, né? Eu faço acompanhamento médico de três em três meses. Repito os exames pra ver se tá tudo certo. E também, como eu disse, eu não tomo só o hormônio em si, tá, Timer? Mas tem um monte de formulação. Um monte de coisa que anda em paralelo à testosterona em si. Então eu tomo geralmente aí uns 10, 12 comprimidos por dia. Além ali da testo, né? Não, acho que um pouco mais. Mas enfim. Pra controlar a parte de fígado, a parte de rim, a parte de cabelo. Tudo protetor realmente pros efeitos colaterais serem menores, tá ligado? Eu faço acompanhamento cardiológico também. Inclusive, mês passado eu fiz todos os exames ali. Tá tudo bonitinho, tá tudo certo. Enfim. Então, Timer, pra todo mundo que me pergunta. Muita gente veio comentar comigo, né? Nesses últimos anos. Amigos próximos também. E aí, mano? O que você tá tomando? O que você tá usando? Pô, eu vi sua evolução, etc, etc, etc. Pra todo mundo eu falo, Timer. Vai pro médico, irmão. Vai pro médico, passa com o médico, faz os exames. Pra ver se você realmente precisa. Pra ver se você realmente tá necessitando disso ou não, né? Às vezes com outras coisas você vai conseguir resultados ainda melhores do que eu consegui. Porque eu não considero que eu tô no meu 100%, tá ligado? Mas longe disso, Timer. Longe. Eu tenho que melhorar muito aí em questão de definição. Em questão de outras coisas realmente na minha rotina. Mas enfim. Eu preciso também considerar que... Pelo meu objetivo. Eu consegui alcançar os 95 quilos, né? Que eu queria. Enfim. Então, fogos, John. Fogos. Só vamos comemorar um pouquinho também, né? Ah, e outra coisa também, né, Timer? Não é barato. Não é barato realizar um tratamento hormonal, tá? Isso eu já vou avisar de cara pra vocês. Porque, pô, tem a TES, tem os outros protetores que eu comentei com vocês. Que são formulações caras. Cara, você faz farmácia de manipulação e isso não é barato. Tem o médico. Tem a questão do plano de saúde também. Porque você vai pagar exame no particular. Meu Deus do céu. O cara pede 30 exames pra você. 30 tubos de sangue. Imagina quanto fica ali toda vez que você vai, né? Repetindo esse processo de 4 em 4 meses. Então, realmente, não é um processo barato, tá, Timer? Não é um processo barato. Você tem que ter ciência que você vai ter que investir ali uma boa grana pra conseguir ter realmente um acompanhamento legal, tá ligado? Um acompanhamento menos doloroso. Pois é. Então, Timer, atualmente, como eu disse no início do vídeo, tá com a minha última bioimpedância por aqui, ó. Quando eu fui no doutor, eu estou com 94, 95, 96. Estou variando nessa faixa de peso, ok? Segundo a minha bioimpedância por aqui, olha, até marcou aqui, ó. 13,2 de gordura corporal, tá, Timer? É isso a minha média de gordura corporal por aí, 13,2%. Que, segundo o doutor, falou que isso é muito bom pro meu caso. Que não sou um atleta, de fato, né? Sou um cara ali que realmente quer viver o lifestyle um pouco mais saudável. Eu quero realmente ter um shape mais bacana. Enfim, então ele realmente falou que é um nível de gordura corporal muito bom. Eu estou com 47,5 quilos de massa muscular, ok? Isso aqui, segundo a minha bioimpedância também. E outra coisa que ele destacou por aqui, que ele até circulou por aqui na minha bio, é o nível aqui, ó, de gordura visceral, né? Que ele falou que realmente está abaixando cada vez mais. Hoje eu estou com 5, é isso? Essa gordura visceral, novamente, eu não sou técnico pra explicar, não sou profissional, não sou médico, mas, enfim, pelo que eu sei, pelo que eu já pesquisei, é aquela gordurinha que se acumula ali no abdômen, tá ligado? Entre os órgãos, entre o fígado, estômago, pâncreas, intestino. Basicamente, eu sei que é isso, tá, Timê? Quem for profissional aí, por favor, me corrija aqui nos comentários. Mas, enfim, esse nível aí, pelo que ele me falou, está bem baixo, muito bom. E vem abaixando aí ao longo do tempo, tá? Mas, basicamente, é isso, Timê. Então, eu estou passando aqui pra vocês, abrindo o meu coração, realmente falando desse processo aí nesses últimos anos, né? Um resumo, um contexto geral de tudo que eu fiz pra chegar nesse peso, né? Pra chegar nesse momento por aqui. Porque muita gente, às vezes, não acompanha o canal faz um tempo, né? Aí me vê aqui e fala assim, Nossa, o que aconteceu, Colorado? Você cresceu? Você tá deformado? Não é isso, Timê. Realmente, eu tive ali um aumento de mais de 20 quilos nesses últimos 4 anos, né? Então, se você aí faz tempo que não me assiste, você provavelmente vai tomar um susto. Em paralelo a isso, né? Pô, cresceu barba aqui, mudei o cabelo, né? Fiz aqui o nariz também, né? Na harmonização ali e tudo mais. Então, ficou alguma coisa. Algumas coisinhas estão diferentes, certo? Mas é isso, Timê. Espero que vocês tenham compreendido o vídeo de hoje. Comentem por aqui também a experiência de vocês. Se você tem alguma experiência pra compartilhar. Se você conseguiu já subir de peso ou se você tinha muito peso e queria perder e você conseguiu também, compartilha aqui sua experiência. Vamos trocar essa ideia, vamos bater esse papo, tá ligado? Vamos trocar essas experiências, realmente. Porque, às vezes, como eu gravei esse vídeo aqui e pode ajudar muita gente, um comentário que você deixar aqui embaixo pode ajudar outras várias pessoas, tá ligado? Então, às vezes, a sua dúvida pode ser respondida por outra pessoa também. Ou então, a sua experiência pode ser a dúvida de outro. Então, comentem por aqui, Timê. Bora que bora! Lembrando que temos Black Antecipada na Insider. Ô, maravilha! Maravilha de Deus! Então, macho moda 15 é o cupom. Macho moda 15 é o cupom. Você usa o cupom em qualquer compra na Insider e com os descontos já aplicados no site da Black Antecipada, você pode chegar a ter até 40% off nas suas compras, tá, Timê? Então, sensacional! Essa é a hora de comprar na Insider Store, tá bom? Link aqui na descrição da loja virtual dos caras. Cupom desconto também, macho moda 15. E tamo junto, Timê! Bora pra Black Antecipada na Insider agora vestir roupa tecnológica no dia a dia. Pensou em roupa tecnológica? Pensou em Insider? Não tem como. Não tem como separar as duas coisas. Bora, Timê! Partiu Insider agora. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham curtido, né? Essa minha abertura de coração por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês. Gratidão por vocês sempre estarem aqui e acompanharem também, né? Todo esse meu processo por aí, Timê. Na Cansei de Ser Frango, no meu dia a dia no Instagram, etc, etc, etc. Aqui em cima você encontra as redes sociais do Macho Moda. Segue por lá. E aqui do lado, outros dois vídeos sensacionais pra vocês darem o play, tá bom, Timê? Então, bora pra cá. Bora pra lá. E a gente se vê no próximo vídeo, terças, quintas e domingos, às 11 e 15 da manhã, aqui no Macho Moda. Tamo junto, valeu! E eu fui, Timê! Eita, vídeo bom, hein? Muito bom, muito bom!